E aí pessoal, beleza? Vlogzinho besta aqui da nossa tarde, tá? Eu postei dois vídeos do Minecraft no canal e me empolguei, deu muito trabalho pra conseguir sincronizar esses dois e eu me empolguei, sentei aqui no computador e passei um sábado inteiro gravando, 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 gravando e eu gravei um monte. E quando fui tentar editar, tem umas crianças loucas ali fora gritando quando fui tentar editar, pessoal, deu muito ruim que eu não consegui sincronizar nenhum e Minecraft, cara, é um jogo fogo, velho. Ele salva, qualquer coisa que você faz ele salva e na verdade eu perdi toda a linha da história. Então eu recomecei, ó, essa aqui já é a parte 15 mas eu já tenho mais ou menos uns 25 vídeos gravados do Minecraft já de novo desde o comecinho aqueles dois que saíram eu vou deletar, beleza? Mas começando aqui de novo achei uma mina aqui que é uma mina infinita, mano, a mina não acaba eu tô com... esse aqui é o vídeo 15 que eu tô dando uma verificada pra ver se tá tudo ok e tal e ficou tudo belezinha. Tem mais alguns pra editar e mais alguns pra confirmar e aí eu vou começar a upar esses vídeos o quanto antes, beleza, pessoal? Então só aviso aí aqueles dois que estão no ar, eu vou deletar e vou recomeçar do zero. Firmou? Tchau, tchau, seus lindos!